Gente, não conta pra que não explana, hein, mano? Eu comprei uma capa da invisibilidade pela Shopee. Olha aqui, gente, tiringa, pera aí, eu vou usar. Ó, pera, pera, ó. Calma aí, família, ó. Quebrei a lâmpada, olha só. Enfim, pelo menos eu tô invisível, velho. Olha isso aqui. Eu não... É assim, o que? Isso não é amezinha? Tá parecendo aquele peixinho do... Meu Deus! Meu Senhor, me ajuda. Passou esse meme, chega. Como tá? O meme, agora, prazo de validade dos memes brasileiros é só de 3 dias, tá ligado? Até eu, ou o Levy, ou o Han já fazer algum reel e estragar. Satorar o meme, tá ligado? Então, enfim, mano, essa aqui é a minha capa da invisibilidade, não sei se vocês viram, ó. O editor... Tá me zoando, né? Eu não preciso disso, eu tenho... Eu tenho... Quebrei o meu dedo. Mano, eu tô quebrando tudo hoje. Quebrei a lâmpada, quebrei o meu dedo, quebrei o meu dedo. Gente, olha isso aqui. Eu também tenho essa nave, tá ligado? Porque muitos autobus falam assim, Ah, eu tô tentando aqui com a minha Bugatti, com a minha Porsche, Camila Loures e Resendível. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso aqui. Mas é isso então, filho. Olha isso aqui, ó. Olha o rolo do motor, ó. O editor tá me treinando de novo, né? Graças. Enfim, gente, aí você fala assim, Ah, preciso de usar de capacete, meu filho. Eu sou protegido, tá? Eu sou, ó. O que eu tô fazendo com a minha filha? Ai. Ah, mano, eu tô só me machucando aí. Enfim, deixa eu estacionar meu carro aqui, tá ligado? Cuidado dele pra mim, vou jogar a capa da invisibilidade lá. E Hogwarts? Ai, 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 ai. E aí, família, como é que vocês estão? Mano, eu... Eu comprei esse celular de presente pra minha mãe, eu vou fazer uma surpresa, porque o celular dela tá muito... Oi, eu sou o Murimura. E o vídeo de hoje, mano, se você rir, você vai ser cancelado, tá ligado? Ah, cancelado, cala a boca, você vai ser cancelado, velho. Não é pra rir nessa... E eu já posso rir, porque... Eu já fui cancel... Mentira, acho que eu nunca fui cancelado na internet, graças a Deus, gente. Pelo amor de Deus, não me cancelem, hein? E eu faço de tudo pra não ser cancelado. Não pode rir, mano, porque os bagulho não podem rir, tá ligado? Porque senão... Ó, começando de boa, tá ligado? O cara tá ali no restaurante coreano, sei lá, o cara pegando a carne crua, né? Mano, que velha cunha! A carne voou na pessoa que tava na mesa do lado, velho! Juro, eu ia enfiar minha cabeça nessa panela e ia fritar. Pô, né, mãe, o que que deu na cabeça do moleque de ficar girando o bagulho até... Olha isso! Mano, foi no braço do cara, velho! Nossa, tinha que ter ido na testa, pelo menos, tá ligado? Eu paguei 5 dólares por isso. O que que é isso? Um sorvete, mano? Não, mas por que que não tá saindo? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pove, o primeiro dia trabalhando no Mac, tá ligado? Quando você não sabe trabalhar direito. Juro, e a pessoa pagou 5 dólares só pra isso, gente? Todo o sorvete caiu pra fora do negócio. Pagou 5 dólares, que é 55 reais, por uma casquinha e uma grama de sorvete, tá ligado? Que isso, gente? No meio da rua, os caras... Não, mas primeiro, eu não sabia que vendia um camarão no meio da rua. Segundo, você tá fazendo de cor pra pessoa voltar com você, mano. Gritando pra todo mundo. Que isso, mano? Família, vamos pro próximo que eu me senti atacado aqui, né? Família brasileira. Amor! Ah... Meu Deus do céu, a mina gritando os bagul... Meu Deus do céu, a mina gritando os bagul... E ninguém tá rindo, tá ligado? Tá todo mundo só constrangido. Eu não sei qual é o intuito desse vídeo, tá ligado? Moça, qual é a minha pergunta? Meu pai é fazendeiro? Sim. É? É, divertido. Quebrou o cara, mano, a cantada do cara. Verdade. Peraí, teu pai é pescador? Ele pesca, assim. Meu Deus... Nossa, o pai dela é tudo. Não. Porque eu quero pegar no café dele. Ou não, pera, é assim. Que isso, velho? Meu Deus do céu, mano. Que... Ô, gente, é horário. É horário aqui, mano. Que isso? É um canal da família tradicional brasileira. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Que isso, gente? A pessoa tá gravando um TikTok de madrugada. O que eu vou fazer? A cara de decepção da mãe, velho. E o grito na hora... O corte na hora exata do grito, ó. Meu Deus do céu, gente. Parece que a mãe era um monstro lá do chamado. Que aparece de madrugada. Coisas que só fazem sentido no meu apartamento universitário. Tipo o quê? Meu Deus, esse wow aqui tá diferente, hein? Ele tá diferenciado. O que que faz diferente? Jogo de copos da Larissa Manoela. Misericórdia, tá ligado? Tá fazendo universidade, tu já deve ter mais de 18 anos. Tu vai beber um vinho, uma cerveja no quarto da Larissa Manoela, gente. Aí eu ia me sentir um pouco mal. Que isso? As pessoas tão jogando lixo? Nossa, mas olha o tamanho do lixo. A pessoa tá... Deve tá fede... Meu Deus, coitada da mina. Porque, tipo, ela tava tampando o nariz. Que devia tá fedeiro muito, mano. E a outra foi lá e tacou o lixo na cara da outra. Mano, deve ter tantos churros naquilo que não deve ser brincadeira, mano. Que isso, velho. A pessoa vai me tomar... Mano, eu não tenho coragem de tomar esses bebedouros do par... Misericórdia. A pessoa foi tomar água, laveu um banho, velho. Não é possível, mano. Que isso? É argila? Mano. Mano, não vai sair. Vai ter que tirar... Ha, 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 ha. Coitado do moleque. O moleque vindo, tá ligado? Mano. Mas o que eles estavam fazendo, tipo, o cosplay do Shureg, mano? Que que é isso, mano? Mano. Oficiado em falar... Mano. E não, mano, normal. O grito é uma... Que isso? É uma barata ou é um... Transformer, velho? Meu Deus do céu. O bagulho não... Meu Deus, o bagulho tá vando... Andando, mano. Eu juro. Gente, olha isso. A barata, tipo, meu Deus, meu Senhor. A barata, mano, bateu uma onda forte. Que isso? Vocês pagam de mandrake, mas... Nós é mandrake. Usamos prata. Temos ciclone. Nós tem tatuagem. Mano, eu tô tentando entender qual que é o intuito desse vídeo. Nós tem o gordinho bolulu. Nós tem meia na canela. Nós tem... Nós é mandrake. Ah, na moral, mano. Tipo assim, mano. Isso deve ser mó firmeza, velho. Eu quero gravar um vídeo de K-pop dançando Blackpink com eles, mano. Manda mensagem aí que o anões grava. Você não é fofo. Vou te matar. Que isso? Olha isso. Eu sou um fofo. Ele vai me matar. É que o menino parece que tá chorando de verdade, velho. Que que é isso, mano? Quando você entra no submundo da Fowler do Tiki To... Que isso? Mano, que que tá acontecendo? Top 10 momentos mais embaraçosos da minha vida. Que isso? Tá no show da Billie? Que que... Tá cantando o quê? Só ela cantou a música na parte errada, mano. Tava um bom silêncio. Olha aqui. Tadinha. Ela foi com tanta confiança que, tipo, mano... Parece que foi... Que era pra ser aquilo, tá ligado? Mas não foi, realmente. Que isso que a pessoa tá lavando o cabelo na... Na ducha higiênica, gente? Ah, não. É na banheira, tá. Que que vai... Ih, caiu o celular. O desespero da mina, velho. Que que é isso? Cadê a pizza, mano? Cadê a... Meu Deus, como assim? Mano, não. Isso é montagem, né? Não é possível que isso seja... Gente, como é que... Mano. Como é que isso aconte... Mano, o quê? Isso é o que eu queria fazer. Uma pizza da Hello Kitty. Ah, ficou bonita essa pizza de mussarela. O que que é isso? Ah, ficou bonita essa também. Cadê a... Mano, ficou parecendo o Ratatouille. Velho. Misericórdia. Pare de falar que eu não sou fofo. Eu sou muito fofo. Eu sou fofo. Nossa, eu juro. Quando vocês falam que vocês são otaku, que vocês são k-pop, na minha cabeça, vocês são exatamente assim, tá? Vocês são exatamente... Fala que eu não sou fofo. Vai se ver comigo. Vai se ver comigo. Misericórdia. Que isso, gente? Que animação de viver é essa? Que raiva é essa, gente? Não tenho toda essa energia, não. Oi, tudo bem? Mano, eu nunca vi esse menino. O que que é isso? Eu tô falando que eu não sou fofo. Mano, o objetivo da vida desse moleque é ser fofo, tá ligado? Mano, você é fofo, mano. Esse cabelo repartido no meio do Junius Crookes do Bichette é fofo. Verdade? Não, 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 não. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu não sei se eu posso dar risada, porque eu não sei se ele tá fazendo de propósito, esse moleque, esse personagem, ou se ele é assim mesmo. Imagina se ele é assim, aí a gente tá dando risada aqui, mano. Meio bad vibes, né? Ah, não. Chegou a ter o top, mano. Não, 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 não. Presta muito bem atenção aqui. Ninguém liga pra você. Ninguém se importa se tu tá sofrendo. Que isso, mano? Que isso, mano? Amando uma mulher que nunca te dá moral. Curte a foto dela, manda a foto dela no privado. Mano, o objetivo da vida desse cara é ser desejado pelas mulheres. Tem elogio a ela nos stories e ela não tá nem aí. Meu, para a gente ser trouxa enquanto você tava com mensagem por ela e ela tá sem culpa de ela hoje. Que isso, velho? Família, que que é isso? Eu não tô entendendo mais nada. Enfim, gente. Ah, não. O Mário. O Mário do Rui Letícia que me deu um follow. O Mário nunca superei. Rui, sarrador, né? Finalmente, nós conhecemos pessoalmente. Meu Deus do céu, é um pior que o que eu disse. Família. Misericórdia, o que que tá acontecendo? Eu nunca sei se é o Bruno Bert ou se é o outro Bert lá. Lucas Bert? Não sei, mano. Oi, tudo bem? De novo ele. Posso fazer uma pergunta? Posso? Eu sou fofo. Família, eu não tô aguentando. Eu não sei se eu posso rir ou se é você cancelar. Não. Por que 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 isso? Ah, o Pov. É o Pov, família. Ele tá atuando. Tá atuando aqui. Meu Deus do céu, gente. Eu atuando na escola era exatamente assim quando a professora falava que valia a nota, a peça de teatro, tá ligado? Porque eu sou um lixo atuando. Meu Deus, que frase, gente. Eu pensei que era pra colocar exatamente como ela pediu. Como assim? Parabéns em inglês e alguns ao redor. Ai, velho. Mas não era pra colocar parabéns em inglês esse happy birthday e tinha colocado até os erros ortográficos que ela escreveu. Gente, eu não saberia onde enfiar a minha cara. Mas aí, tipo, ela teve que refazer o bolo inteiro só por causa de... Gente, pelo amor de Deus. Eu não sabia que a câmera é tão forte. Como assim? Meu Deus, o cara foi... O cara parece que ele deu de cara numa cama elástica. e não numa cama normal. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você riu, você está oficialmente cancelado, entendeu? Infelizmente, sua conta do Twitter vai cair. Sua do Instagram vai cair. Do TikTok vai cair. Do YouTube também vai cair. Um beijo pra você. Deixa o like aqui embaixo que se não eu vou derrubar todas as suas contas. Se inscreve no canal pra gente chegar nos 4 trilhões de inscritos. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau.